Chegamos no nosso último dia do desafio, agora vai! Eu e minha parceira Elisa estamos aqui, fomos juntas até o final, foi uma semana de treino intenso, deixou nosso corpo aí cada vez mais ativo, treinamos superiores, inferiores, abdômen, cardio, e eu venho com uma proposta diferente, não tão diferente, mas que com certeza você vai gostar de treinar junto com a gente. Nós vamos fazer um circuito de superiores. Remada curvada com alter. Supino com alter. Tríceps cesta. Rosca direta. Elevação múltipla. Espero que você tenha gostado, não esqueça de tirar a sua foto, fazer o seu vídeo, marcar o arroba da Smart Fit e postar o nosso hashtag desafioagoravai. E olha, agora vai, agora foi e agora não pode parar. Esperamos por vocês, tchau, beijo, fui! Obrigado.